E aí galera, saindo aqui para o pedal, olha aí o Robertão aí ó, o Dom Zão está aqui clareando para nós hoje ó, saindo ele já apurou, agora que são umas 20 para 6, estamos aqui, vamos dar um pedalzinho para relaxar as pernas de ontem, aí galera do Pedal Saúde, é nóis galera, bora acordar, 6 horas da manhã, só usando as caras ali ó, virar por um moçada, aí ó, tem uma maravilha de Deus aí ó, Céuzão azul, solzão nascendo ali atrás ó, vamos que vamos Água, é o pedido do mundo Aí galera, aí ó, cimento do céu, olha o solzão ali, deu as caras, e nós estamos fazendo o que galera? Pedalando, pedalando, louvando a Deus meu irmão, isso, é, nem, nós estamos tão famintos, nem café nós tomamos, levantamos, pegamos as vai e criamos para a trilha, isso aí, isso aí, bom dia a todos Aí galera do Pedal Saúde ó, bom dia galera, vamos tirar essas bundas do sofá, sair da cama e dar umas pedaladas pelo menos aí em Brasília meu irmão 33 quilômetros de rodado, vamos aí, firme e forte, vamos que vamos Bora Isso aí Robertão, pedalzão top, ontem foi 7 de setembro, ainda tem os negócios da comemoração, aí ó Finalizando aqui na placa, eu amo o Irapuru